O Brasil vai melhorar nos próximos anos? Claro que vai, só que infelizmente ainda vai demorar bastante, porque nós estamos entrando num buraco econômico, o governo está gastando muito mais do que está arrecadando, eles estão tentando colocar, nós estamos assim, nós vamos perder 10 anos para recuperar isso daí, então eu não sei, a não ser que ganhe um cara animal e que faça um monte de coisas absurdas, que vai recuperar rápido, porque é muito complicado mesmo. Como agir com pessoas folgadas? Não deixa ela folgar na tua, comigo eu não deixo ninguém folgar na minha não, eu sempre falo para vocês, vocês não podem ser trouxas, não podem ser trouxas, tem que ser justo, tem que ser justo, não pode ser também violento, agressivo, etc, tem que ser justo.